Então vamos lá, o que é fluência ativa? A fluência ativa, ela está relacionada com as habilidades de output. O que é output? É o que a gente põe para fora. Então quando você fala, você está produzindo, são habilidades de produção. Produção na fala e produção na escrita, ok? Então o que você é capaz de falar? Aquilo que você treinou muito na fala. Geralmente há um desequilíbrio da fluência passiva, que é a capacidade que você tem de ler e de entender áudios, vídeos, filmes e a capacidade de falar. Geralmente o vocabulário passivo é muito maior do que o ativo, por quê? Porque a gente fica no que é mais gostoso, no que causa menos constrangimento. Falar envolve você se libertar do perfeccionismo, se libertar do medo do julgamento das pessoas, do medo de se expor. Quando você está lendo, é uma atividade solitária. Quando você está assistindo um filme, é uma atividade solitária. Se você está entendendo ou não, é algo que é entre você e o material, entre você e o filme. Agora, quando você está falando o idioma, você está se expondo. Porque você está falando com o outro. E quando você fala com o outro, outras pessoas estão observando. E como a gente não gosta de ser julgado, a gente não é livre, né? A gente tem medo do julgamento, a gente tem medo do erro, a gente tem medo de se expor. A gente acaba não praticando o speaking do tanto que a gente pratica reading e listening e até writing, né? O writing, a escrita, ela ajuda a reforçar a fala. Então, se você quer ficar craque na sua fluência ativa, você precisa falar muito e escrever muito. Treinar bastante essas duas habilidades, tá bom? Se você negligenciar o seu treino de speaking todos os dias, você vai ficar com a sua fluência. É como se você fosse para a academia e malhar só um braço, né? A fluência é passiva. O braço direito vai ficar forte e o esquerdo vai ficar fraquinho. Então, precisa haver um equilíbrio aí. Pelo menos, né? Uma tentativa de equilibrar as duas fluências. A ativa e a passiva. Ok? Eu espero que essa dica tenha sido poderosa para você e que você comece a partir de hoje a reservar um tempinho para treinar mais o speaking. Mesmo que você treine sozinho. Mesmo que você pegue um áudio, um script, né? Leia, escute, repita em voz alta. Faça tudo em voz alta para você aumentar o seu tempo de exposição, de produção com o idioma. Tá bom? Ok. That's all for now. See you soon for another video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.